Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada E hoje eu vou limpar peças de prata junto com vocês Eu sempre uso produtos, geralmente, pra limpar as peças de prata Já usei esse Mr. Strong aqui, super brilho, que eu ganhei uma vez um press kit E já usei por várias vezes esse Silvio também Uma pequena observação, porque eu falei o nome desse produto errado durante o vídeo É Silvo Eu tenho mania de chamar ele de Silvio, mas é Silvo Mas dessa vez eu resolvi fazer testes e gravar um vídeo diferente Vendo se algumas dicas caseiras aí que existem na internet realmente funcionam E podem ser mais baratas do que você comprar um produto, né? Esse vaso de cristal aqui não está muito bom Tá bem sujo Essa daqui é uma peça de prata, tá muito amarela Ela é um adorno que fica na nossa mesa de centro E assim, sério, é até vergonhoso Outra coisa também que eu vou limpar e não está aqui É a minha bandeja, onde eu coloco as minhas taças e minha bandeja barra Eu vou deixar ela por último, porque primeiro eu vou fazer os testes com essas peças, entendeu? E aí por último eu faço o teste mais efetivo com a minha bandeja porque tem um amor, um apego com ela Então vamos por itens de apego, né? E diante as minhas pesquisas na internet, os dois produtos caseiros que eu encontrei que funcionam para limpar a prata são Vicarbonato de sódio, realmente anel, essas coisas eu sempre limpo com isso Mas eu quero ver se vai dar para limpar as peças de casa E pasta de dente Então eu comprei essa pasta de dente do Colgate, a linha mais básica mesmo Para não falar que eu comprei aqueles Total 12, Colgate Limpa Plus, não sei o que dos dentes Que super brilho, super brilhante Não, eu comprei a básica mesmo, porque a gente tem que testar o que? Na linha padrão Se funcionar tem que ser com padrão E comprei também uma flanela, sabe? Porque até para limpar a prata, usando o próprio Silvio e esse super brilho ideal é usar a flanela Então eu comprei uma flanelinha para a gente poder limpar as peças E estou aqui com o meu computador Ai, ai, gente, estou me sentindo naqueles programas, tipo, funciona mesmo? Vamos lá Vai fazer uma pastinha usando o bicarbonato e um pouquinho de água quente fervendo Olha aqui, já fiz a pastinha com bicarbonato e um pouquinho de água E a gente vai tentar limpar um pouco aqui da tampa usando essa estratégia Vou pegar um paninho Fala que é para passar com cuidado Porque como a pastinha fica abrasiva, pode ser que estraia Observação Funciona? Funciona, olha Dá para ver que aqui já está começando a ficar mais claro Que foi o local onde eu passei mais a pastinha Mas eu achei que essa pastinha não é muito prática, entendeu? Eu vou ter que ficar muito tempo fazendo isso Então eu vou tentar a minha segunda opção Agora eu vou para a opção 2 O ideal seria colocar a tampa dentro da panela Mas como a tampa é muito grande, não vai ter como colocar Então eu coloquei aqui a água e o bicarbonato E eu vou esperar a água ferver Depois eu vou colocar essa tampa dentro do balde E vou colocar a água fervendo por cima Vamos ver se vai sair Se eu deixar um pouco de molho assim, se vai funcionar Depois que a água começou a ferver Eu joguei dentro desse balde com a tampa dentro E eu vou deixar alguns minutinhos Para poder ver se libera um pouco dessa sujeira E fica mais fácil de limpar depois Vamos ver se vai funcionar Gente, acabei de tirar a tampa do balde Dá para ver que ela deu uma clareada Eu deixei por mais de meia hora Mas infelizmente não limpou Porque está realmente muito, muito sujo Então nesse caso os produtos vão ser mais adequados Mas antes de limpar com o produto Que eu sei que vai funcionar Eu vou usar a pasta de dente A pasta de dente no pano úmido Lembrando que essa pasta de dente é a mais básica mesmo E vamos ver se vai limpar Passei a pasta de dente Vou deixar secar E depois vou limpar com o pano úmido Gente, tirei aqui a pasta de dente E até deu uma clareada Mas nada muito significativo Então realmente vou ter que fazer com os produtos O que eu percebi é que os produtos Além de limpar de uma forma mais rápida Porque as minhas peças realmente estavam muito sujas Principalmente essa daqui Os produtos deixam as peças com um brilho muito intenso Um brilho muito bonito E dá uma aparência que você está na loja Sabe? Quando bate a luz Então realmente acho que vale a pena Não sei se às vezes eu posso não ter feito Os procedimentos caseiros da forma mais correta Eu já tinha feito limpeza de peças de prata Tipo anel, colar Usando o bicarbonato E tinha sido assim Bem efetivo Tinha limpado Só que em peças maiores Realmente é mais difícil Então eu não sei se é a intensidade da sujeira Se é porque a peça é muito grande Mas pra peças de casa realmente Eu vou te indicar esses dois produtos Que são os produtos que eu uso E que realmente ajudam bastante Esse daqui é ótimo É uma pasta Só que vem menos E esse daqui é o Silvio Conhecido Muita gente usa ele Realmente é muito bom também E vem mais produtos Esse vem 200ml E aqui vem 25g Então realmente Aqui tem bem menos produto do que aqui Então agora eu vou limpar tanto Usando os produtos E depois mostro pra vocês O resultado final das minhas peças Olha, eu vou sacudir aqui o Silvio E usar conforme as instruções da embalagem Manda passar em um pano E esfregar sem muita força Então, como que funciona? Pega o produto Passa com uma flanela Na verdade eu só tinha uma flanela Que foi a que eu comprei Então eu peguei esse paninho amarelinho Que é mais macio Pulo o produto nele E apliquei Depois espera secar Vem com uma flanela limpa E vem tipo pulindo Agora a gente vai testar essa bisnaga Super brilho da marca Mr. Stroke Eu já usei ela Então ela é realmente bem funcional Só que ela é diferente do Silvio Porque não vem tanto produto na bisnaga Então é eficaz Mas não vem tanto produto igual o Silvio Mas a textura dele é diferente Se você tiver que limpar coisas menores Vai te ajudar bastante E assim como o Silvio limpa pratas Aço inox Bronze Cobre Metais delicados Essas coisas Então a gente vai limpar essa peça Que eu tenho aqui E tá imunda Tá russa Minha mãe ia falar isso E aí a mesma coisa Com uma flanela limpa Você vem e faz aquela polida Passando o produto E aí você já vê o que está imunda Depois que você passa o Mr. Strong Você espera secar Assim como o Silvio E depois Vem dando a polida Com uma flanela seca E aí você já vê o que? A transformação Olha a diferença disso, gente Gente Acabou de sair da loja Agora é a hora de limpar minha bandeja Espera aí O espelho sai Vou tirar esse espelho daqui Olha que incrível Que ficou a minha peça Sério Parece que é outra, né? Parece que acabou de sair da loja Ela tem essa pegada mais rústica Assim, porque é uma peça indiana Eu espero que vocês tenham gostado De conferir aí como que eu faço Para limpar as minhas peças de prata Confesso que as mãos estão como? Estão imundas? Tive que limpar a mão Várias vezes Durante a gravação desse vídeo Durante essa limpeza É igual eu falei Eu não sei Mas eu acredito que as dicas caseiras Não tenham funcionado muito bem Devido ao tamanho das peças Principalmente as dicas com bicarbonato Eu já tinha feito com anéis Colares E já tinha funcionado Ou às vezes também não funcionou Porque minhas peças estavam muito sujas, né? Principalmente essa daqui Foi a peça que a gente testou Estava realmente muito suja Espero que vocês tenham gostado De conhecer os produtos Eu indico esses dois produtos, tá? Super indico os dois Tanto o Silvio Quanto esse super rebílio Da Mr. Strong A questão que eu falei É que realmente o Silvio Vem mais produto Então acaba que é mais econômico E eu acho que você encontra Com mais facilidade Não sei Mas de qualquer forma Fica a dica aí pra vocês E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Dá aquele curtir Se você ainda não é inscrito no canal Não deixe de se inscrever Porque tá rolando vídeo todos os dias Aqui no canal do Vida de Casada Um beijo E até amanhã Tchau